Fala galera, bom dia Estamos aqui em Pato Bragado De novo com os seguidores aí do canal Já foi feito na pescaria aqui uma vez Estamos aí, Vini Obrigado por receber novamente o teu barco Juju, Samu Obrigado, seus mortos de fome Valeu Vamos fazer hoje a competiçãozinho Maior peixe Todo mundo tem régua? Nós temos régua? Temos Beleza, vamos fazer, vale o que? Vale o que? A caixa de cerveja Tá, mas aí quem que paga? Todo mundo paga pra quem O perdedor paga, os últimos Tá, o que pegar o menor paga a caixa de cerveja Pra o maior? Não, mas aí não tem como saber o menor Os outros pagam o fardo de lata Vamos fazer assim pra Juju poder participar Vale o traíra também Beleza, gurizada Vamos fazer uma competiçãozinha Maior peixe ganha o fardo de lata Paga os outros E os dois menores paga a carga É, fechou também Ah, mas aí o Juju já paga Deixa por isso Tudo certo Vamos lá, gurizada Boa pescaria Vamos dale Valeu, galera Sigam aí Vamos que vamos Valeu Eu acho que nós vamos ter que mudar a regra pra lutar aí, né? Cara Ela tá vindo atrás, cara E elas tão violentas, cara Tão batendo forte, meu Olha aí, gurizada Pegou assim Tomou fofando na traíra aqui, ó A traíra é pequena, mas divertida Tá um nojo de pegar a traíra Calma Antes que ela estoure, meu líder Sai Ficou com o líder tudo Vai pra lutar Vai pra lutar Vamos lá Oi, fica sal aí Bora Olha lá Dublê Atrás Joga ali, Gil Quer ver? Pegar a outra Ah, soltou Vamos pegar a outra Se tu jogar a isca dez vezes, ela bate dez vezes até acertar Vocês viram? Vamos pegar essa na vivacinha aqui, ó Na paradinha da hélice, cara Vem cá Olha aí, ó Faltou Só na paradinha da hélice Sem barulho nenhum Ia ficar soft, no sinker, só no anzol Tem um bobo aí? Não, né? Não, não Com o alicate tu tira... Não, eu tira aqui Eu queria mostrar aqui, ó No sinker Só o anzol e a isca, ó Tira ela aqui Vai Cara, quantos traíros nós pegamos aqui? Mais de vinte, ó Olha, chegou por lá fora d'água, ó Eu ia dizer que tu jogou em cima de uma traíra E eu tinha certeza que era ela Profundidade de doze metros, quinze metros É, tem, com certeza Olha lá Que cor Cara, batendo peixe é divertido, né? Aí, gurizada, vamos parar pra fazer um almoço Queria fazer um campeonato de tucunaré Mas ninguém pegou um tucunaré aqui pra mim Não pegou nada, né? Traíra saiu de rodo, mas tucunaré Engraçado, ontem Pegamos um monte lá e hoje é difícil Vamos descer aí, fazer um almoço Põe no doze aí, Vini Ó, que garoto Vamos organizar as coisas aqui Oi Pega aqui, ó Ó, que no doze, hein Organizar a bagunça Quer o que, o que, o que eu levo? Vamos, vamos Carvão, tá ontem Carvão tá lá Ah, foi pro outro barco Vou fazer fogo com a lenha Faça, eu faço Pode, vai, não faço Qual que é a mentira aí, vai Alguém tá ganhando Acabou de pegar mais um aqui E eu também peguei Vamos, mentira do Thiago aí Vai ser maior que o outro Pelo menos aparenta ser Ó, você vai dar uns 31,5 Medimos pra 31,5 Olha lá, boca fechada 32 Ó, e tá melhorando, né É, tá aumentando Esse aqui deu 27 Já medi antes Vamos soltar eles aqui Olha lá Deixa eu pegar os dois aqui 32 Vai lá Uns com tanto e outros com tão pouco, né Tu também não pegou nada, mentira do Thiago Eu tenho traída com 37 Não, traída não foi Pegamos nada, mas nada Só eles pegaram Vamos ver de tarde Vamos ver de tarde Mas aí, ó Ah, moleque Quase caiu do barco Ah, mas eu vou medir ele só de nojo Já que o campeonato é do Tucuna Ai, 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 não me importa Já que o campeonato é do Tucuninha Eu vou medir de nojo Eu vou medir de nojo De nojo Onde tem pequeno Pode ter um grande Pode ter um grande Certo Olha aí, ó Todo certinho A régua toda Olha aí, ó Olha aí, galera Pra não dizer que eu não vou medir um peixe hoje No campeonatinho interno dos amigos Boquinha fechada A régua aqui Ela nem mede ele 25 Mas deixa eu medir ele certo aqui Bom, o do 32 Pode bater 26 26 É o 1 O 0 25 1 Não Não 26 É 26, 27 aqui 26 Bom, vocês estão de prova 26, pesado Não vou bater foto Tenho duas testemunhas Tá bom Até no cartório Eu aceito hoje duas testemunhas Aí, gurizada Meu primeiro Tucuna do dia Que maravilha Pegou um, hein? 26, vai Bom, eu pelo menos Não saio do Eu pelo menos pego Podium É É, gurizada Finalizando o dia Aqui no Paranazão Os guris Tanto tirar Tirar o barco Com o Uno lá 4x4 Maldito 1.0 Quero só ver E foi Vai Caramba Como é que não morreu Vai Ah, o Ninho Esse o Ninho é guerreiro, rapaz Então é isso aí, gurizada Finalizar aqui Já subimos o barco Estamos já cansados Já um vento Que não tem o que fazer E tá Do campeonato Então O 25 ganhou Então Com um tancurão É de 32 centímetros É isso, né? Cadê o Vini? Não sei se foi o Thiago É, os guris lá Ganharam já subiram Já foram embora Tá muito vento Vamos ter que pagar Uma cerveja pra eles lá Beleza? Agradecer Vini Obrigado Valeu Vini Até a próxima Da Vini Ótica e da Patucar Obrigado, valeu Ângelo Gente boa também Sempre recebe a gente Os guris também lá E é isso aí Vamos lá Vamos seguir Vamos ver se Ainda esse ano Esse ano não dá mais Mas ano que vem Nisso do ano Tamo aí de novo Fazer mais uma Acertar os peixinhos Valeu, gurizada Vamos tomar uma cerveja agora Descansar Que é sábado ainda Um abraço